Depois desse jogo, esse é o último jogo do dia, né? Sim. Vamos um Cessinho, BT e Liminha? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Oi. Pô, já esse meta aí já não existe mais, né? Qual? Todo mundo morre e você tá lá no tapete parado, pô. Isso aí já... Ah, tá, pô, isso aí se chama rancor, hein, Liminha? Tu vai jogar na cara do BT um round, uma coisa que cês passaram juntos, sei lá quando, é isso? Não, mas é que não é uma vez, é toda hora, pô. Olha, Liminha, aí não tô te entendendo não, pô. Nem conversar com o jogo, a gente tá armando a campra de amigo. É foda. E aí tu vem com uns papos desse, tá? Porra. Cara, e sabe o que é foda? Não, BT, é aceitar mudar. Eu já não pego a W, já. Mas você também tem que, né? O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.